Municipários estão concluindo sua assembleia, assembleia que tiveram que chamar em pleno mês de fevereiro, em função de mais uma vez o governo marquesã abrir o ano com ataques, com mudanças na carreira, com interferência na vida do funcionalismo, prejudicando a política pública da cidade. Todas as perdas que nesses dois anos já aconteceram, de qualidade, de recursos, perda de recursos na drenagem urbana, na educação, perda de recursos para a cidade, de movimentos que os funcionários fizeram, de projetos técnicos que os funcionários fizeram, tem a ver com o desprestígio, com o desrespeito à categoria municipária. E o assédio permanente, a insegurança, as ameaças do prefeito em reduzir sua carreira, diminuir cargo horário, reduzir salário, começa no terceiro ano mais uma vez. Então o prefeito marquesã vai ter a resposta. A cidade tem que dar. Essa resposta de greve não é uma resposta dos municipais. A cidade tem que ser solidária e defender a categoria municipária que está defendendo o serviço público. E nós estamos juntos. Nós temos reunião na segunda-feira com a presidenta da Câmara, vários deputados e deputadas, porque nós vamos pedir diálogo, nós vamos pedir respeito, nós estamos ao lado desta brava categoria que está defendendo a cidade de Porto Alegre. triste cidade de Porto Alegre, um prefeito que não está à sua altura e tem ideia fixa de derrotar o funcionalismo. Não há presença de nenhuma alternativa para o desenvolvimento dessa cidade. Válida luta, justa luta, meritória, e a cidade tem que se solidarizar e fortalecer essa luta.